Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Parando Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca vou ver O cargo de ruas que teve com a minha Parando Eu sei que você não se liga do carro Que seu capoeira é filhado Vendeu pro mundo um poema de amor Mônica, amada Salve, Mônica Mônica do Maloca Eu quero ver essa galera bonita, eu quero ver vocês Que lindo Mônica do Maloca Mônica do Maloca Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o secador Mônica do Maloca Mônica do Maloca Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o secador Mônica do Maloca Mônica do Maloca Só eu que te falo em nome daquela E na passarela Mônica do Maloca 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 Mônica do Maloca